O Estação Cultura está de volta e agora nós conversamos com o ator e palhaço Rafael de Moura. Ele apresenta neste domingo, às 7 horas da noite, o espetáculo Agora é Sério. A montagem é resultado da oficina construindo o seu clown, ministrada pelo Rafael. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Neto. Tudo bem. Como é que é esse espetáculo? Quantos atores vêm em cena? Bom, é importante falar que não são atores, são pessoas que procuraram a linguagem do palhaço para fazer uma espécie de autoconhecimento, enfim, relaxar. E o resultado está sendo incrível. A gente está com um curso que hoje tem 33 pessoas já, 90% não são atores. E eles resolveram, gostaram da formatura onde eles fizeram essa apresentação de encerramento de curso e isso está se tornando um projeto. Então, pela primeira vez agora, agora é sério, eles vão apresentar esse espetáculo. São cenas onde cada um pode retirar da sua vida um roteiro e a gente foi trabalhando e serão apresentados, são 12 monólogos que serão apresentados lá no meme. Interessante usar esse título do agora é sério, porque essa pesquisa do Clown, ela é muito séria, geralmente ela traz aspectos bem sérios da sociedade para botar em discussão, né? Sim, o palhaço é um grande interrogador da sociedade, né? E agora é sério também porque a gente, eu sempre falo no curso, né? A gente vem de uma educação onde todo mundo tem que ser sério e a gente esquece de uma das coisas mais importantes que é o riso, a alegria, o prazer, a satisfação, o ser o que se é, né? Então, a seriedade nossa na construção desses palhaços, nesse trabalho, está justamente nisso, no encontrar-se, no expressar aquilo que se sente. Se imagina muitas vezes que vai se assistir um palhaço para rir. E a gente transita nesse espetáculo, nesses monólogos por várias emoções. O riso, a lágrima, a saudade, a perda, o amor, né?